Alô pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo, nesse vídeo de trazer pra vocês um vídeo do torneio Host Open 13, o qual foi a 13ª edição do torneio Host aberto para toda a comunidade de StarCraft 2 com uma premissa bem altinha, isso aí né, pra ficar com uma partida nesse vídeo e curta ela não tem mais o que falar, mas não se esqueça, de deixar o like, compartilhe todo aquele blá 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 para ajudar o canal a crescer e aí Pikachu como é que vai rapaz tá bem que assim atrasar um cdl vamos lá já mudei aqui jogo o jogo bora ver esse jogo em rapaz vamos ver como é que vai ser aqui ó e aí vamos lá e aqui em cima representando os protosses meu amigo ele o meu amigo o ali e aqui embaixo nós temos uma o shugiosha aí vamos vendo aqui como é que vai ser esse jogo decorrer da partida já fez um primeiro pilarzinho e já tá avançando é isso aí né quem quiser ajudar o canal fica à vontade não se não fique vergonha né aquele sub donation é uma ajuda muito boa aqui para o canal da pro clã exclamação clã e quem quiser também comprar um curso destacar vídeos muito bom você pensa netflix exclamação new masterclass acho que é isso já vim sem o seu apoio para ajudar o canal bem bora lá vendo aqui como é que vai ser esse jogo onde já teve uma dificuldade mas tava fazendo escolte o seu oponente ver como você está teste aliás o alisson que o aligode que basicamente hoje jogou o amante terminou em segundo né e cruzamento ele e o master hoje estão jogando então só que termos revanche hoje em duplo não sei vamos ver em mas aqui aliás só que eu vou dar se de um se de dois mesmo dos dois e um dia batendo e por cima nós temos o inexorável jogando né foi muito bem no torneio terminou em terceiro lugar tendo somente três a dois para o aligode que o jogo dele já tá jogando bem o inexorável viu o que tá bem no e é isso né os quatro primeiros lado o amante somente o ian não pode participar e dos cinco ou seis o manteiga não sei se o manteiga tá se fosse manteiga tá o material não tá participando tá assim mas ele tá participando ou não ok manteiga sabe não pode participar hoje infelizmente é isso aí né nem sabe pode participar bem uma lei voltando para a partida e pro jogo vão ver o que vai sair desse jogo em 13 incubadoras simplesmente aqui hoje não deu nenhum problema eu começou bem em dia nessa eu posso assim falar 8 10 que era programado e a bateria de escudo já em posão assim de tisa ali terceira base produtor chugiocha o que é público santuário das trevas a pá do céu vai ter bastante treta em rapaz eu gosto de chamar santuário da selva santuário das trevas bem eu gosto o print não assim como uma central de robótica também e vamos ver como é que vai ser aqui e aí um monte rapazada eu falar já chegou não rapaz já chegou por nem chega a fazer um será que vai ver vai vem ele viu o escote do oponente mais nova do céu só pode machucar com a gente ainda não tem nenhuma fechará tem sim tem esse defesinha ali a fase de mover como é que vai ser mas está com nada ainda desceu para tentar matar sabado você vai matar sabado ali aquela barata saiu aí eu mandei como é você adianta só mover as baratas não rapaz e precisa ter detecção está esperto se você acha em até agora perdeu somente uma base vamos ver muita coisa não está saindo carga carga fanáticos de tês vigia e avançando com as baratas aqui rapaz eu não sei o whatsapp está muito bom gasto aqui bem como é que você ali virou um drop de arconte em que não dava a cultura de valer morrer você ali aquela rainha sendo alvo muito pesado do ataque mais do nove mas o marido que vai tentando a contra-ataque o jogador zang que ataca logo rapaz não pode perder tema do que olha reforço ainda ali é de ter para de ter não vai dar muito boa não em e ouvindo ali como é que vai sendo avanços agora de um jogador com essa bateria escudo apeta se segurando muito fácil como é que vai ser ali olha foi recuou em vai perder alguns trabalhadores não me daria como é que vai sendo olhado avançar ele o dor a ser como é que pode oponente ali olha o arconte atacando o seu oponente e vai tentando contratar agora que pode ser um ataque fatal vamos vendo ali como é que vai ser e 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 Nexos... Rapaz, é a igreja de campeão, hein? A todos os trabalhadores, mas o Man's Coltman, hein? Olha ali, rapaz, ataca, vamos ver aumentar o zoom, zoom aumentado, vamos ver a balbúdia que o jogador está trazendo na base do oponente ali, rainhas para um lado. Rapaz, Steve Ward está fazendo um bom jogo, não vou mentir. Se vendo como pode do oponente, está com mais exércitos do que seu adversário, olha a barata ali atacando com isso aqui, aquela rainha ali, de se defender embaixo, e sobrou aqui. Ih, dois pontados elástico, está dando trabalho para o Aligod, hein? Não pode se andar, rapaz, você vai ter que atacar, ataca, ataca filho, ataca, ataca, Castigo Ocha, ataca rapaz, o nome é que vai ser Eximius contra Hellfire, hein rapaz, é um clássico das linhas brasileiras. E terceira base está saindo para o jogador Zurg, rapaz, ele precisa atacar sem ter uma chance, hein? E assim, ele chegou a ficar bem na frente de Exército com o jogador Aligod. Ainda, está sendo mais um de ataque, está sendo mais um de ataque aéreo. Um, não dava nada para esse jogo, mas está dando um bom jogo. Imortal, duas distribuidoras, barata e rainha. Mas barata saindo, rapaz, você tem que atacar logo, se gosta, senão ele vai ter a vantagem de Exército que ele tem. Capaz, parece que... Parece que... Pessoal, o Juru está com delay, viu? Quando eu falo assim, parece que está sem delay. Só de eu falar, os caras atacam. E, vamos ver no que vai sair daqui, mas daqui eu avanço. O jogador daqui vai pegar o McNeil, coitado do McNeil, hein? Coitado do McNeil, McNeil é bem mais fraco do que esses caras daqui. E o vencedor vai continuar para a próxima fase, hein? Vamos ver daqui como é que vai ser. Olha, ele vai pegando um pouquinho daqueles fanáticos. Olha ali, o Mc vai sendo avanço. Umas tropas avançando. Vamos cercar ali, olha como está acontecendo ali. Baratos atacados acontecendo. Aqueles arcontes ali na frente atacando. Ele perdeu aquele arconte? Acho que perdeu, hein? Mas, o que importa é que o Arigold já fugiu, então a sua frente vai tentando o contra-ataque. Está bem na frente, isso é ruim para o Shigiosha. Shugiosha. Não sei o que nome, enfim. Acho que aquelas destruidoras eram uma baita diferença. Ah, lógico que fizeram, né? O Pedro, ó. O cara não tem barato, o cara não tinha antiaéreo. Agora com a rainha ele perde essa vantagem e só recua. Do Arigold. Mas por trás, quarta base já para o jogador protose, hein? E olha o drop. Drop para um lado, vai estar forçando o multitasking do oponente. O multitasking ali quer matar aquela base ali. Usou o peixe mais forte. Vamos vendo ali como é que vai sendo ali. Rainhas estão entrando em ação. Já refazam a base, Shugiosha. E vai reagindo como pode e já está de novo na frente do exército do Shugiosha. Eu acho que o Alisson, vou falar, agirou muito no ataque. Tomou Supply Block não, tá? Ele não toma o Supply Block e já vai fazer a sua base ali. Boa. Já fez. Interessante, hein? O duro por sugar essas duas bases e uma fazendo contra quatro bases. O que é uma vantagem muito grande para ele. três incubadoras. Ele está ali avançando. Nexus, 4 Nexus, 2 Destruidoras, e Naidus, tá muito naquela que são Naidus, mas tem que ver essa Naidus aqui, cara, uma ideia perfeita, vamos ver aqui, vamos tirar o zoomzinho aqui, quero ver de pé, e já era, vixe, já era, eu queria ver sair, mas não saiu nada aquela Naidus, porque o do Alisson foi esperto e só recuou, hein, o Alisson tá basicamente ganhando o jogo no macro, não sei se eu tenho a falar o Sugiorg tem uma boa defesa, mas não tá sabendo, mas parece que tem uma turma que é mais, é, por isso que é, um é mestre 1, o outro é quase GM, né, por isso E, como é que, como é que passa aqui, olha o avanço e GG É isso aí, galera, muito obrigado por assistirem o nosso vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter, um abraço e tchau!